Olá, mulherada linda do meu país! Hoje o vídeo é especial pra você que me perguntou como descobrir quando ele tá mentindo. Então, pra você que quer saber de uma vez por todas se ele mente, se liga que o vídeo hoje tá recheado de dicas pra você saber se ele tá mentindo pra você e o que tá acontecendo, tá? Primeira dica. Quando ele começar a falar assim, ah, vai começar, é? Tu vai ficar nessa? Você tá é doida. Quando o homem chega dizendo que tu tá doida, na verdade, você tá com o seu sexto sentido antenado e descobriu algo que ele não gostaria que você soubesse. É isso mesmo, minha linda. Outras frases que o homem costuma dizer quando ele está mentindo pra você descaradamente são as seguintes. Caramba, tenho nem por que mentir. Estou sem tempo. Ela tá inventando coisa, tá com inveja. Quando você começa a ouvir essas frases de um homem, quando você aborda ele perguntando coisas. Caramba, ele tá encobrindo algo de você. Nunca sente isso com mais ninguém. Hum, vai ser uma frase típica. Pra tentar impressionar você. Você acredita em tudo que as pessoas contam pra você. Isso é um absurdo. Outra frase pra tentar descredenciar você e você acreditar na profunda sinceridade dele. Uma outra frase também que não é bacana e que eles costumam usar bastante é Sem você, nada mais tem graça. Sem você, a vida perde até o sentido. Nossa senhora, veja, o que eu quero dizer pra você aqui hoje é cuidado com frases prontas. Principalmente quando você descobre ou percebe que ele vacilou com você. Então, muito cuidado com esse tipo de frase pronta. Quando você percebe que ele tem vacilado com você. Essas frases são pequenos escapes, tá? Então, muito cuidado. Sempre observe o que ele faz ou deixa de fazer. Porque frases bonitas, minha gente, muita gente pode dizer. Mas a conduta é que diz tudo sobre uma pessoa, tá? A conduta revela muito sobre uma pessoa. Então, se preocupe muito mais em observar o comportamento do que frases e falas. E quando você aborda alguém perguntando algo, pode ser até uma pergunta banal. Mas a pessoa vem toda na defensiva. É porque provavelmente ela tem algo a esconder. Então, se liga na dica de hoje. Porque, hum, pesquise mais um pouquinho. Se o homem teve esse comportamento quando você abordou ele com perguntas simples. Sobre algo que você ficou curiosa. Aí, você vai descobrir que ele está mentindo. Tchau, tchau, pessoal. Ó, beijo da sua professora. Se inscreva aqui no canal. Dá aquele tapinha no like. Que é pra dar aquele incentivo aqui pra gente estar produzindo cada vez mais e mais conteúdo pra você. E aí, você vai perceber que ele está produzindo cada vez mais e mais conteúdo.